Stranger Things teve diversas mortes aí nas suas quatro temporadas, mas tiveram algumas aí que chamaram atenção e foram umas mais impactantes que a outras, outras ninguém liga, outras ninguém nem lembra. E hoje vamos falar das 10 mortes mais impactantes de Stranger Things, Stranger Things. Things, que é a palavra, Things. Então vamos começar pela que não teve menos importância, mas assim, foi um conjunto de várias mortes, que foi a morte dos chamados esfolantes lá na terceira temporada. Toda aquela galera que morreu pra poder virar aquela gelecona que no fim das contas se transformou no devorador de mente e atacou a galera no shopping em Hawkins. Então fica aqui a nossa pequena homenagem a todos aqueles falecidos, todos aqueles mortos lá, que foi impactante pela quantidade e não pela importância da galera, porque não tinha ninguém de grande relevância na série que morreu naquela ocasião. Na nona colocação teve ele que ninguém lembrava, eu inclusive não lembrava dele, tive que procurar pra ver quem que era esse cara aqui, que é o Benny, que é o garçom que aparece na primeira temporada ajudando o Eleven depois que ela sai do meio da floresta e tá morrendo de fome lá, querendo os ófos e ele ajuda ela. E aí ele dá essa força pra ela, só que ele faz a grande cagada de ligar pra polícia e nisso o pessoal do laboratório foi até ele, porque eles estavam atrás da Eleven e ao invés de só pegar a menina embora, resolveram matar o coitado do Benny que não tinha nada a ver com a paçoca e foi pra fita. E fica aqui o nosso agradecimento a ele e pela ajuda que ele deu pra Eleven, porque tirando isso ele não fez mais nada, coitado. Morreu porque foi burro, não precisava ter ligado pra ninguém. É verdade. Ajude aí a salvar uma vida e se inscreva nesse canal, porque teorias apontam que cada inscrição salva a vida de um ser humano em algum lugar desse planeta, uma teoria confirmada e reafirmada por mim. Mentiroso! Então deixa aí a sua inscriçãozinha, não vai te custar nada e vai me deixar muito feliz e satisfeito. Na oitava posição das mortes mais relevantes, só que não tanto assim, essa aqui eu tenho certeza que vai ter gente que vai discordar comigo, que pra mim é a Bárbara, que muita gente aí fica falando que a Bárbara não deveria ter morrido, que não sei o que, bababá, bababá. Mas sejamos sinceros que a Bárbara, ela não fez absolutamente nada na série, ela não fez absolutamente nada pela série. Nada. A única coisa que a Bárbara fez foi ser uma boa amiga de ir com a Nancy até o rolezinho lá, a festinha da garotada. E aí foi lá que a Bárbara machucou a mão e depois que a gotinha de sangue dela caiu na piscina, ela foi atacada pelo Demogorgon. Uma das primeiras vítimas do Demogorgon foi a Bárbara, que trouxe aí um grande peso pra consciência da Nancy. Sim, a Nancy é culpada pela morte da Bárbara, carrega esse peso até então, não à toa porque ela foi atacada pelo Vecna na quarta temporada, porque ela carrega aí essa culpa de ter, entre aspas, matado a Bárbara. Só levou a mina pra vala porque queria dormir com o Steven. Danadinha. Impressionante como esse pessoal da internet só pensa em sacanagem. Na sétima colocação, que só tá aqui porque eu tenho que colocar, porque por mim não estaria, que é o Dr. Brenner. Tudo bem que ele teve um impacto absurdo pra série, a morte dele teve um impacto gigantesco pra série, mas eu, desde o primeiro momento, odiei esse ser humano com todas as minhas forças, porque esse cara é só mais um abusador psicológico de crianças inocentes, que era pra ter morrido antes. Morreu na segunda temporada e não tem quem tire isso de mim, mas por algum motivo ele apareceu na quarta temporada e ninguém me explicou se ele morreu, se ele sumiu, o que aconteceu com o cara, o cara foi e voltou, morreu ou não morreu. E na quarta temporada deu trabalho pra morrer também, porque se dependesse só dos atiradores de elite do helicóptero, meu Deus, ele tava vivo até agora, porque os cara tava com a arma desse tamanho, treinado, e não conseguiu acertar o maluco no meio do deserto sem obstáculo nenhum, cara. Tem que fazer curso de tiro aqueles malucos, não é possível. Errou. Errou fininho. Mas ele morreu pra poder salvar a vida da Eleven, então viveu como um babaca e morreu como um herói, assim como muitos outros dessa lista aqui. Na sexta posição temos o nosso querido e amado Alexei Vugo Smirnoff, que morreu na terceira temporada. Foi na terceira, né? Ou na segunda? Eu não lembro. Foi na terceira. Foi na terceira. Alexei morreu na terceira temporada, fugindo dos russos que invadiram o laboratório Hawkins. Ele era um personagem muito carismático, muito simpático, que sofreu aí abusos psicológicos do Hopper e do Murray. Os dois abusaram psicologicamente do coitado e morreu no parque. Depois de ajudar a galera aí, nossas condolências a Alexei Smirnoff. Melhor nome impossível. O sobrenome dele devia ser Smirnoff. Você é doido? Ele morre, morre. Do nada, assim, né? É, ele morre. Morre. Tá lá no parque... Morreu. Morreu. Faleceu. Na quinta posição tem uma personagem que eu acho que ela deveria ter tido mais espaço. Na série não deu tempo de desenvolver ela. Que foi a Chrissy, que foi a primeira vítima do Vecna na quarta temporada. Eu acho que ela deveria ter tido um pouco mais de tempo na série. Não à toa que os irmãos Duffler se arrependeram depois de ter matado a Chrissy, mas aí já era tarde. Foi aí que começou a grande saga do Edge de provar que ele era um inocente que morreu como um herói e esquecido pela galera de Hawkins. Na quarta posição temos um herói nessa série, um grande herói nessa série que foi o Bob, namorado da Joyce, na segunda temporada, que morreu pra poder salvar a vida dela do Will e do Hopper enquanto eles estavam no laboratório e um Demogorgon escapou e veio regaçando e matando todo mundo. O Bob, ele doou a sua vida pra poder salvar a vida do pequeno garoto da cabeça de tigelinha e foi ele também que descobriu que os desenhos que o Will tava fazendo na segunda temporada era o mapa dos túneis que tinha na cidade, embaixo da cidade, que tava infestado de coisas do mundo invertido, que o Hopper foi lá investigar e tudo mais e descobriu que tinha altas tretas, altas baguncinhas lá embaixo. Altas aventuras. Altas aventuras. E então o Bob, ele foi um personagem muito carismático, era um personagem muito maneiro, ele morreu de uma maneira que ninguém quer morrer, que é atacado por um monstro que não existe. Na terceira posição, com muita desavença e falta de vontade, que eu não queria colocar nessa posição, mas eu coloquei porque se eu não colocasse eu estaria sendo também injusto, está ele, nosso amigo Billy, que foi um grandissíssimo babaca em todos os momentos em que esteve presente na série, tanto com a irmã dele, Max, quanto com a molecada, o cara foi um ignorante. O cara também conhecido como Boto Cor-de-Rosa, pegador de mãe, de mulher casada. O Billy morreu pra salvar a vida da Eleven, mas antes de salvar a vida dela, ele tentou matar ela de várias vezes, então, vemos aí a hipocrisia nos olhos e no coração de Billy. Mas ele morreu de um jeito bonito, não bonito, de bonito, né? Mil e uma maneiras de morrer bonito. Não, não é assim, mas ele morreu porque ele se arrependeu de toda a cagada que ele tinha feito, tudo bem que metade das cagadas que ele fez ele estava possuído pelo Cramunhão, estava, mas ainda assim ele conseguiu se arrepender e entregou a sua vida aí pra poder salvar a vida da nossa querida Millie Bobby Brown. Agora, a segunda e a primeira posição é uma parada que foi difícil, mas essa aqui é a minha opinião e foi o que eu acho, na verdade, assim, que pra mim, a segunda posição das 10 mortes mais impactantes de Stranger Things foi a morte da Max. É, tá bom. Que morreu e não morreu. Ela morreu, mas depois ela voltou, porque a Eleven fez lá a paradinha dela pra ela voltar e meio que ela não voltou, porque não se sabe ainda se ela realmente tá viva ou não, mas por isso que ela tá na segunda posição, porque ela é uma morte que não morreu. Ela é uma morte imorrível. Mas morreu. Mas morreu. 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 A gente sabe que na quinta temporada ela vai morrer. Se você não sabe, você tá sabendo agora. Mas a Max, ela acabou sendo atacada pelo Vecna mais de uma vez, ela conseguiu escapar na primeira vez, na segunda vez ela quase conseguiu e na terceira vez ela realmente não conseguiu escapar do Vecna e saiu com um braço quebrado e sem visão. E agora ela está meio que num estado catatônico, ninguém sabe exatamente o que aconteceu com a Max. E pra mim é a segunda, entre várias aspas, morte mais traumatizante aí, mais marcante de Stranger Things. Porque na primeira posição é óbvio que estaria ele, o nosso Ed, Ed Manson. Eu não lembro se era Manson. Se não for, vai ser. Mas o nosso querido amigo Ed, que morreu como um grandissíssimo herói, salvando não só o Dustin que estava mais próximo dele, como toda a galera que estava no Mundo Invertido, como também a cidade de Hawkins. Porque se o Ed não fugisse do trailer, pros morceguinhos persegui-lo, os morcegos teriam entrado no portal e teriam invadido Hawkins com toda certeza e facilidade. Então o Ed, ele começou como um herói, já tocando a guitarrinha dele. Na verdade o Ed, ele começou a série como um Zé Ruela, chatão. Depois ele passou por um momento que ele foi um grande cagão, que ele só pulou na água e entrou no portal pela primeira vez, porque ele viu a Robin e a Nancy entrando, e aí ele achou que ficaria feio demais, duas mulheres fazendo aquilo e ele não. E aí depois ele termina a série como um grande herói. E eu já vou aproveitar e vou soltar mais uma teoria sobre o Ed aqui. que o Ed tem o mesmo nome do Ed, que é o mascote do Iron Maiden, que é um morto-vivo. Então fica aí mais um easter egg sobre o Ed voltar na quinta temporada. A gente já falou num outro vídeo que o Ed ia voltar, então fica aqui. Mas a gente tá inventando várias e várias desculpas pra ter pro Ed voltar, e essa é mais uma. A gente tá criando um monte de teoria pro Ed voltar, mas o próprio ator já meio que descartou. Não, mas o ator não sabe de nada. Não sabe de nada, porra. O Andrew Garfield falou que não estaria no Homem-Aranha. Pô, se não tiver, o bagulho vai ficar louco. Mano, pode falir essa série. Fecha a Netflix. Vai ter, vai ter. Mesmo que se for uma lembrança. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixa aí nos comentários qual morte mais te impactou, se você concorda com a minha lista, se você discorda com a minha lista. E manda esse vídeo aí pra todo mundo, manda pra galera. Não manda pra sua avó, porque vídeo de morte assim pra avó não é legal. Mas é isso aí. Nos vemos na semana que vem. Acabou? Já?